E aí, depois de todo esse processo interno lá nos Estados Unidos, desses telegramas que você encontrou, o golpe de 64 realmente aconteceu pouco depois da morte de JFK, né? E aí eu queria perguntar, a gente pode dizer dessa forma que, de certa forma, o JFK foi o pai do golpe de 64 e o Lidl Johnson foi quem colocou em prática, a gente pode dizer que foi mais ou menos essa a organização que aconteceu? Eu acho que o pai do golpe, no fundo, é a oposição, o capitalismo, o comunismo, né? Que foi a Guerra Fria, que o Brasil, as forças internas do Brasil que deram o golpe, né? Os Estados Unidos apoiou muito, né? Mas eu acho que o Kennedy, fundamental, claro, se não fosse o Kennedy, o golpe provavelmente não teria acontecido da maneira como aconteceu, né? De novo, o Kennedy deu dinheiro, o Kennedy não foi ele que mandou a frota naval, mas foi o Lidl Johnson, né? Que veio depois da morte do Kennedy. Mas o que eu sinto é que tem uma dinâmica que vai além dos presidentes, ou seja, tem um plano de contingência, né? Já armado. No caso do Brasil, sair muito para um lado que não agrade os Estados Unidos, no caso de qualquer país sair muito para um lado, já tem um plano de contingência que envolve as Forças Armadas, envolve os políticos do país, né? E também a opinião pública americana, que foi muito legal também, a gente teve acesso a matérias que o Kennedy assistiu, com certeza, pela CBS, né? Que é a principal cadeia de jornalismo americana, onde, em 61, 62, já tinha um repórter da CBS vindo ao Brasil e já dando a ideia de que aqui poderia ser uma nova Cuba, né? Então, isso foi divulgado para a opinião pública americana dois anos antes do golpe de 64, né? Então, você vê que já tem uma preparação na mídia aí para a coisa acontecer. Então, embora o Kennedy tenha morrido, assassinado em 63, e o golpe foi no ano seguinte, né? Pelo Lyndon Johnson, o que eu sinto é isso, que já estava encaminhado para qualquer presidente só dar o sinal verde para mandar a frota naval, no caso. Da última rúbrica ali no final. Da última rúbrica, né? E falando até mesmo desse processo que foi logo em seguida da morte do JFK, a gente pode dizer que teve algum tipo de impacto da morte dele mesmo? O Brasil sofreu alguma coisa, o processo da ditadura militar mesmo sofreu algum impacto depois da morte dele? Alguma mudança foi feita ou não teve tanto impacto assim? Eu acho que, no fundo, o Lyndon Johnson deu continuidade a uma política de interferência, né? Porque o Brasil foi o primeiro país, isso é super importante a gente falar, onde os Estados Unidos apoiou o governo militar no dia seguinte. E o governo americano até se arrependeu, porque meio que deu bandeira que ele apoiou o golpe. Então teve o golpe no 31 de março, 1º de abril. No dia 2 de abril, a gente tem até essa entrevista no filme, um assessor dos Estados Unidos está no congresso em Brasília e fala, ah, aqui, né, no Masile e tal, a situação está assim assada, podem reconhecer o novo governo. Porque quando você tem um golpe de Estado, precisa que os outros países reconheçam o novo governo. E os Estados Unidos, o Lyndon Johnson, no caso, foi o primeiro a reconhecer o Brasil, o novo governo, a junta militar brasileira, né? Que o Castelo Branco tomou posse no dia 10 de abril. Então, assim, isso deu bandeira para a comunidade internacional de que os Estados Unidos estavam sabendo o que estava acontecendo aqui, porque ninguém reconhece tão rápido, né? Tanto que o golpe em outros países da América do Sul, os Estados Unidos não reconheceu tão rápido. Ele aprendeu com esse erro. Mas, então, o que eu vejo é isso, que teve todo um plano de contingência que incluía coisas legislativas, coisas do congresso, entendeu? Para que fosse tudo com a aparência de uma democracia. Tanto que o grande pretexto para o golpe era de que era na defesa da democracia. Sim. Só que o que aconteceu? O Castelo Branco prometeu eleições para o ano seguinte. Em 1965, não teve eleições. Eleições só foram acontecer muito tempo depois, né? Sim. Por isso que o título do filme é o dia que durou 21 anos, né? Porque os militares deram o golpe com o pretexto, inclusive, para o Juscelino Kubitschek e outros políticos que queriam ser candidatos à presidência foram caçados, foram presos. Então, assim, era para ter o golpe ano seguinte e não teve. Os deputados, senadores que também apoiaram o golpe, que queriam uma democracia, foram presos, foram caçados. Então, assim, mesmo pessoas militares também que defenderam o golpe por uma razão, segundo eles, pelo medo ao comunismo, também foram perseguidos, caçados, presos, entendeu? E aí, os militares se alternaram no poder durante 21 anos. Sim. Mas você comentou de como foi essa interpretação dos Estados Unidos de outras ditaduras militares que houveram na América Latina, na América do Sul. E eu queria te perguntar, existem indícios de algum tipo de interferência dos Estados Unidos da forma como foi aqui em outros países da América do Sul? Existe alguma coisa que prove essa interferência também? Existem muitos documentos, tanto no Uruguai, no Chile, na Argentina também, com certeza, e outros países do Caribe ali, entendeu? Muitos países da América do Sul são monitorados e sofreram vários golpes de Estado. O Brasil foi o primeiro grande país a ter o golpe em 64. Na sequência vieram outros golpes, né? Argentina, Chile em 73, com o Pinochet. E no Pinochet foi, assim, explícito a participação americana do governo Nixon. E o Brasil também ajudou muito, que é até tema de um segundo filme que eu vou lançar o ano que vem, que está pronto, que é essa interferência dos Estados Unidos junto com o Brasil no golpe que derrubou o Salvador Allende e deu o poder ao Pinochet. E foram processos que tiveram interferência de diversos outros países também, né? Quando fala de Pinochet, por exemplo, a gente sabe que diversos outros países também tiveram interferência ali nessa ditadura. Então era uma coisa... A América Latina, como você falou, tem sempre os olhos de diversos outros países em cima aqui da América do Sul e de vários países que estão de olho e querem saber o que está acontecendo para talvez entrar ali e ter uma interferência, né? Sim, sem dúvida. E o Brasil é chave na América do Sul. E a gente poderia ter muito mais uma liderança na América do Sul do que ficar só abaixando a cabeça para os Estados Unidos, né? Eu não sou nada contra, eu adoro os Estados Unidos, acho que é uma sociedade muito legal. Tem que elogiar as coisas boas, mas em termos de autonomia, né? Autonomia econômica, autonomia do que a gente quer fazer com a nossa agricultura, com as nossas riquezas, né? Com a nossa tecnologia, né? A gente poderia ter uma influência muito maior na América do Sul se a gente tivesse essa liderança, né? Sem dúvida. Agora, a gente já comentou muito, por exemplo, sobre a Revolução de Cuba, que realmente, entre os políticos norte-americanos, existia mesmo esse medo, né? Eles tinham a Cuba como, digamos, um exemplo de um evento que eles não queriam que acontecesse mais. Você acha que isso persiste? É um medo real até hoje, assim? Não apenas de políticos norte-americanos, mas também de outras nações? Você acha que isso segue? Eu acho que esse fantasma do comunismo, infelizmente, ele é alimentado até hoje, né? A gente vê isso hoje em dia. Mas hoje não tem mais razão de ser, ou seja, né? A União Soviética já não é o que é, o Morro de Berlim caiu, né? Cuba mesmo, o pessoal viu que também não é legal ter uma ditadura, né? Agora, nesse sentido, acho que é legal o pessoal estudar o Chile, porque o Salvador Allende foi uma coisa que os Estados Unidos também ficou com medo, porque ele prometia um socialismo. Só que o legal lá no Chile é que o Salvador Allende foi eleito pelo voto, né? Porque eu não gosto de Cuba, né? Eu até fui pra Cuba, não gostei muito também, porque é uma coisa meio imposta mesmo, né? O Fidel Castro, né? Muito ditador ali. Então, eu não defendo Cuba, mas com certeza o fantasma de Cuba, né? Foi o que alimentou esse, né? Inclusive o golpe aqui no Brasil. Agora, tem diferenças mesmo, tem que saber qual que é a proposta, né? É muito fácil você falar, vai ser uma outra Cuba, vamos invadir a sua terra, né? Uma coisa é invadir a sua terra, outra coisa é fazer uma reforma agrária, que precisa a gente fazer uma reforma agrária, né? Então, mas é tudo o jeito, como se faz, né? Mas eu sou a favor do liberalismo econômico, né? Não gosto de uma ditadura de comunista, entendeu? Mas é importante falar porque esse medo, a mídia teve um papel muito grande, né? A televisão, rádio, jornais, né? Na época não tinha internet, né? Foram os que propagaram essa ideia de que o João Goulart era um comunista e que aqui ia ser uma nova Cuba, que não era verdade. Sim. E aí, um dos processos que mais culminaram no golpe de 64 foi a operação Brother Sam, né? É isso certinho. Tô aqui me jogando nas pronúncias em inglês. É isso aí. E eu queria saber um pouquinho mais como é que foi esse episódio, qual a interferência que ele teve realmente no golpe de 64. Então, a Operação Brother Sam foi uma frota naval, né? De um porta-avião, de destroyers e outros navios de apoio que os Estados Unidos mandou um pouquinho antes do golpe. Não chegou no dia 1º de abril, quando não teve o golpe aqui no Brasil, mas chegou alguns dias depois. O telegrama que a gente teve acesso relata exatamente o que tinha nessa frota e pra que ela estava com esse armamento pesado, né? Então, tinha desde um porta-avião com aviões de bombardeio até gás lacrimogêneo, que me chamou muita atenção. Tinha lá no telegrama, tear gas for mob control. Mob é controle de massa, né? Então, assim, no caso de ter muita gente na rua, por aqui que um porta-avião vai trazer gás lacrimogêneo, entendeu? Então, você vê que essa operação, ela foi, aí sim, no governo do presidente Lyndon Johnson, né? Que ele deu o sinal verde pra frota vir. E ela saiu do Panamá, que eles têm uma base ali no Panamá, e chegou até Santos. E aí, tá relatado nos telegramas, tal da CIA, né? Dizendo assim, ó, o pessoal no Brasil está sabendo, os militares brasileiros estão sabendo que a frota tá vindo. Isso foi super importante, porque isso deu força, entendeu? Você pode entender um golpe sabendo que você vai ter a frota naval vindo pra te apoiar, né? Mas não teve resistência militar nenhuma, né? Até porque os, enfim, os marechais, os generais que estavam a favor do João Goulart já tinham sido presos também. É, no dia anterior ao golpe, né? Teve toda uma... E essa resistência ao golpe não aconteceu. O João Goulart mesmo saiu, foi pra Porto Alegre, ele não queria um banho de sangue, né? E eu acho que, obviamente, ele percebeu a diferença de forças, né? De uma frota naval americana. E ele tinha ido visitar uma base, que isso é legal falar. O Kennedy convidou o João Goulart em 61 ou 62 pra visitar uma base de bombardeio atômico, míssil. Nenhum presidente tinha sido convidado pra visitar essa base de Oput, em Nebraska. E tem imagens que estão no filme, inclusive, do Kennedy mostrando pro João Goulart, ó, amigo, aqui, esse botãozinho, se eu apertar, esse míssil chega no Brasil em cinco minutos. Então, o João Goulart viu esse poder de destruição dos Estados Unidos. O Kennedy aparece com uma cara meio assim, mostrando pro João Goulart, né? E nenhum presidente na história tinha sido chamado pra visitar essa base de Nebraska. Goulart's comunist attitudes represent a growing danger. Eu acredito que é um momento adequado para uma convidência oficial de governança de Estados Unidos, incluindo visitar a Oput Air Force Base em Nebraska. E aí Amém. E aí depois que aconteceu realmente, teve o golpe de 64, até mesmo a população brasileira, a sociedade brasileira percebeu que não era tudo aquilo que estava sendo prometido, porque como você falou, foi uma ditadura civil-militar no começo, as pessoas estavam apoiando bastante nesse início, e as pessoas em seguida viram que não era muito o que estava sendo prometido para elas, teve um choque ali, tanto que muitas pessoas começaram ali depois a manifestar contra o poder militar. Como foi a interpretação dos Estados Unidos sobre isso? Como o Johnson enxergou a ditadura depois? Teve um choque, ele parou de apoiar em algum momento? Tá, uma boa pergunta. O que aconteceu que, assim, a partir de 68, né, com o AI-5, a coisa que descambou, né, que já tinha muita violência, já tinha muita repressão, muita gente presa, enfim, jornalista, estudante, né, muito estudante preso também, mas a partir do AI-5, né, quando o governo militar do Costa e Silva dá as caras, a coisa ficou realmente muito violenta. E você não podia sair na rua, não podia se reunir, o estudante não podia ir à universidade, né, que qualquer coisa era vista como comunista, era preso, sem direito a julgamento, provavelmente torturado e talvez te matasse na prisão sem nenhum direito a defesa. Então, teve muita gente inocente que também morreu. Então, a partir disso, os Estados Unidos começou a se dar conta, mas tem até um telegrama do Lincoln Gordon, que a gente não usou no filme, mas que ele falou, ó, a gente abriu uma caixa de Pandora, os militares estão perdendo o controle, assim, da violência, mas a gente agora tem que continuar apoiando. A gente não pode, e aí os Estados Unidos continuam apoiando, continuam mandando dinheiro, continuam mandando treinamento também pela Escola das Américas, muito pelo medo do comunismo ainda, entendeu, eu acho, justificando essa violência, essa violação aos direitos humanos, que muita gente aqui no Brasil, que era direita, era conservador, também não gostava dessa violência, né. Tem muitos amigos do meu pai que são mais conservadores, que eles falavam, ó, a gente não queria o João Goulart, mas a gente também não queria essa morte, tortura, desaparecimento de pessoas. Mas o que aconteceu foi que os Estados Unidos, para não ficar mal na fita, digamos assim, com o governo brasileiro, continuam apoiando, continuam apoiando, continuam dando dinheiro, e o próprio Lincoln Gordon ficou numa saia justa, mas ele preferiu, sabendo que tinha violação aos direitos humanos, ele preferiu continuar o apoio ao governo militar, em vez de fazer uma meia-culpa e tal, né. Essa seria a minha próxima pergunta, o porquê disso, se era mais um medo de parecer, não sei, hipócrita, talvez, de voltar atrás, ou se o medo do comunismo seguiu, assim, porque é o medo que eles têm frequente e nunca vai deixar de existir nos Estados Unidos, né, e a minha pergunta era essa, se era mais uma coisa para não ficar feio na mídia, ou realmente esse medo de não deixar o comunismo entrar de forma nenhuma no país. É, o que eu acho que também, de novo, a resposta é meio econômica, porque a economia estava, entendeu, as multinacionais americanas estavam bem aqui, muita empresa automobilística, muito, entendeu, o setor de agricultura estavam entrando, então, assim, para eles estava dando dinheiro ter o governo militar, embora fosse um governo que estava violando os direitos humanos, né, que para eles também não pegava bem, porque o Congresso americano não gosta, né, quando tem violação de direitos humanos. Mas naquela época também a comunicação era muito difícil, então, por exemplo, meu pai foi preso, torturado, ele queria denunciar a tortura, mas era difícil denunciar a tortura, né, hoje em dia com o YouTube, a internet é fácil, mas na época era muito difícil, então, mesmo assim, o governo americano sabia, tem, inclusive, documentos do embaixador sabendo que tinha violação aos direitos humanos, sabendo que tinha tortura, mas como a economia estava bem, o próprio Médici, né, que foi o presidente aqui no Brasil nos anos 70, ele fala, ó, o povo vai mal, mas a economia vai bem, então, eu acho que isso justificava para os Estados Unidos continuar apoiando. E isso se manteve até o final, nos 21 anos? Até o final, com algumas diferenças depois, né, com os outros presidentes, mas, de qualquer maneira, continuou tendo apoio político e econômico. E isso tudo foi o processo que você cobriu no seu primeiro documentário, você comentou já que tem um segundo vindo aí, você pode falar um pouquinho dele para a gente, o que a gente pode esperar nesse segundo documentário, nesse segundo projeto? Bacana, isso é inédito aqui em primeira mão para vocês. Opa, a gente adora! Chama o Grande Irmão, é a continuação do dia que durou 21 anos, né, e aí trata do Chile, né, sobre como que o governo brasileiro, o presidente Médici, através do serviço de inteligência dos espiões, da embaixada brasileira em Santiago do Chile, apoiou o Pinochet para dar o golpe, junto com a junta militar chilena, contra o Salvador Allende, que era o presidente chileno, que tinha sido eleito pelo povo, o presidente socialista, que tinha reformas de reforma agrária, de nacionalizar a indústria, no caso deles, do cobre, né, como se fosse a nossa Petrobras. E os Estados Unidos caíam matando em cima do Allende, e o Brasil também. Não gostava que o Chile fosse um modelo para o Brasil e um modelo para outros países da América Latina. Então, o Brasil e os Estados Unidos fizeram uma campanha muito grande, militar, civil, propaganda, o mesmo esquema do que foi aqui em 64, foi repetido no Chile. Aí o filme trata um pouco sobre isso, chama o Grande Irmão, vai ser divulgado aí pela Globo News, Globoplay e nos cinemas ano que vem. Ah, legal. E para a gente terminar, eu queria te perguntar, é, qual você acha que é a importância das pessoas acompanharem esse trabalho e realmente verem tudo que acontece por baixo dos panos, né, por trás das cortinas, digamos assim? Você acha que até mesmo o documentário de 2012, ele segue muito vigente, as pessoas precisam continuar assistindo, talvez fazer uma maratona aí quando lançar o segundo? Sem dúvida, eu acho que o filme, né, o dia que durou 20 anos é atual, né, um tema que se repete, essa interferência americana e acho que a gente tem muito a aprender com a história, né? Eu acho fantástico aqui o trabalho de vocês, o site de vocês, porque a gente precisa aprender, tanto os jovens como os adultos, né? Eu fiquei impressionado quando eu fui nos Estados Unidos, que eu ia nas universidades americanas, em Harvard, em Brown, na Columbia University, né, em Nova York, e o nível, assim, de discussão, pra galera de 18, 20, 25, entendeu, 30, ele sabeu muito da história brasileira, sabeu muito da história americana e, claro, de estar em universidades, stop, mas mesmo assim, o que falta pra gente, um brasileiro, é conhecer a nossa história, né? Então, eu acho que o filme é super atual, né, e o trabalho de vocês aqui é fantástico também, pra que a gente tenha memória, tenha, né, tenha consciência crítica dos fatos. Sim, porque precisa ter conhecimento do que aconteceu, né? Tá aqui, as pessoas, muita gente não tem essa conexão intrínseca com a história, como você tem, por exemplo, eu tenho amigos também que tiveram antepassados que participaram da ditadura militar, seja de qualquer um dos dois lados, se a gente pode dizer lados, né, mas é uma coisa muito recente, se a gente fala da história recente do país também, então, saber de tudo o que aconteceu e saber dessas várias facetas do que aconteceu, acho que é muito importante por causa disso, né? E pra não ser manipulado também, porque a grande tristeza que eu tenho é que, assim, um povo sem história, sem memória, é um povo que é muito fácil de manipular. Sim. Então, é muito fácil, eu invento uma fake news, invento uma mentira, você acredita e você vai que nem um gado ali atrás. Se você quiser ler, você ver filmes, você tem, né, opinião própria, você vai seguir mais o que você acredita, né? Então, a grande pena, assim, a grande tristeza que eu tenho da nossa sociedade é um pouco isso, que a gente é muito fácil de manipular, gente, infelizmente. Então, por isso que precisa ter mais história, mais filmes, né, mais programas como o de vocês aí pra fomentar isso. Sem dúvida. Então, a gente combina de voltar na próxima, quando o próximo documentário lançar, a gente volta aqui, fala um pouco mais sobre ele. Maravilha, com certeza. E a gente divulga também. Tá bom, ótimo. Com certeza. Bom, Camila, era isso. Tá bom, eu te agradeço. Mais uma vez, eu queria te agradecer mesmo por ter falado um pouquinho com a gente, foi uma verdadeira aula, espero que todo mundo tenha gostado também. Então, se você gostou, deixa aqui nos comentários, curta, compartilhe também. Se você quiser saber um pouquinho mais também, comenta aqui, que a gente talvez traz o caminho pra uma próxima oportunidade, responder mais umas perguntas, quem sabe. E a gente se vê numa próxima, um beijo pra todo mundo e tchau, tchau. Tchau, tchau.